Fala família do rádio, tranquilo? Acessórios que não podem faltar no seu estúdio de web rádio Pessoal, nesse vídeo eu não vou falar de equipamentos, só de acessórios Que no seu trabalho vai te ajudar bastante e não vai te deixar na mão durante a sua programação, tá bom? Muita gente me pergunta sobre isso quando vê o estúdio, fala Mas o que você tem? Pra que isso? Pra que aquilo? Então eu vou falar algumas coisas muito importantes pra você sempre ter em mãos no seu estúdio Esse aqui é o estúdio, primeiramente a iluminação, né? Eu quando eu entro no ar eu gosto dessa iluminação assim Acho que eu entro mais num clima da programação da rádio Você coloca o fone, você sente a programação da rádio Eu gosto muito de ter o meu canto e meu espaço E esse estúdio, temos três estúdios aqui de rádio Esse é o que eu mais gosto de trabalhar e de ficar nele, tá? Entrar ao vivo, eu acho ele mais prático Então vamos lá, o que eu tenho aqui de importante Você também ter no seu estúdio? Pessoal, nós sabemos dos equipamentos, da mesa, dessas coisas Como você vai entrar no ar, do computador Mas o que mais é legal? Pessoal, um acessório que eu acho que é acessório e não é equipamento É essa tela, né? Dividida Você ter um computador e dividir a tela Colocar dois monitores, ajuda bastante Como eu estou mostrando aqui Eu entro no programa de automação em uma tela E no outro eu mando o alô da galera Dou o recado, vejo quem está interagindo Aqui é a Rede Sua Rádio Se você ainda está pensando em montar uma web rádio Ou quer profissionalizar a sua web rádio Entra aí, www.redesuarádio.online Vale a pena E o que eu tenho aqui sempre em mãos? Todos os meus estúdios Está próximo Pessoal, isso aqui eu já falei É muito importante Você ter um Você ter uma extensão Como eu estou mostrando aqui Para carregar celular Se chegar algum convidado Também poder carregar Você não ficar abaixando Mexendo às vezes no break Mexendo em fio Mexendo em cabeamento Às vezes dá um mau contato Na sua programação As pessoas também às vezes querem mexer, tá? Então é muito importante você ter Uma extensão Vai ajudar bastante Então eu já deixo aqui Quem precisar de carregar celular Eu também estar aqui Tá? Como eu falei Para não ficar mexendo em cabeamento Outras coisas aqui Importantes Que eu acho muito importante Você ter Aqui é a água Tá, pessoal? Sempre que eu estou no ar Eu estou com água aqui Um suco Água com gás Um refrigerante Depende do que você gosta Mas sempre Aqui nunca fica vazio Tá, pessoal? É muito importante Você sempre está bebendo água Aqui tem um webcam Que também eu coloquei como acessório Porque às vezes você precisa De entrar Mas eu não faço live Mas aí você precisa De gravar alguma coisa Para fazer uma programação Colocar uma notícia Urgente aí Em primeira mão Ao vivo Você tem a sua webcam Acho importante você ter Esse copinho meu aqui, pessoal São canetas, tá? Esse copinho de recolôs São canetas Aqui do lado Um porta-retratos Eu com o meu filho E o Papai Noel Aqui é um amplificadorzinho Aí já equipamentos E outras coisas, pessoal Que eu tenho sempre em mãos aqui Que eu acho muito importante Você ter É... Álcool em gel Tá, pessoal? Hoje, então A gente não pode relaxar com isso Uma flanela Sempre tá aqui Pra tá limpando o estúdio Limpando É... Na verdade A bancada Então álcool em gel É... Álcool Flanela Sempre tá dando uma limpada Outras coisas que eu tenho aqui, pessoal Tenho sempre um fone reserva, tá? É... Tenho o meu fone Porque fone Às vezes dá problema no cabo Começa a dar mau contato E quando você tá no ar É terrível Então se você puder Fazer esse estoque Ah, tem um fone aqui Sobrou um dinheirinho na minha rádio Vou comprar um outro fone Mesmo que seja baratinho Deixa ali também É... Próximo Pra você E eu tenho cabos ali Reserva também, tá, pessoal? Sempre tenho cabos reserva E outra coisa aqui, ó Mouse Reserva Se der problema no meu mouse Tem um mouse aqui Mas se der problema no meu mouse Eu tenho reserva Tem um teclado ali também reserva É... Pendrive É importante Mexe com rádio É importante você ter um pendrive Tem uma placa reserva Essa placa é USB de... De áudio, tá, pessoal? É importante você ter uma plaquinha também Sempre deixo reserva Uma caneta É... Caneta não, perdão Uma borracha Pra quem mexe com o computador Sabe o problema de memória Em vez de quando tem que dar uma limpadinha Se não quiser ligar Então sempre tem uma borracha aqui Eu tenho um pincelzinho também, tá, pessoal? Tá tudo... É que tá no outro estúdio ali Aí eu não peguei tudo, não E eu sempre deixo aqui, ó, pessoal Pilhas reserva Isso aqui eu sempre tenho Tudo em mãos, pessoal Deixo tudo aqui de baixo Aqui, ó Cabos também tenho ali Ferramentas, tá? Embaixo aqui, ó É... São ferramentas Tenho ferramentas que eu desmonto o estúdio todo Tem furadeira ali Tenho jogo de chave Tudo quanto é jeito É... Tenho parafusos Tenho fios E o outro lá tem fios Tenho... É... Carpete reserva Tenho espuma reserva Essa é a acústica Pessoal, outra coisa muito importante também Que pra mim me ajuda bastante Deixa eu ver, ó Tô saindo do foco, né? Ali, ó Papel, tá? Bloco de anotação E a caneta Pra mim é muito importante Eu gosto bastante de estar anotando Às vezes tô falando com alguém no telefone Tô anotando, tá? É... Você ter um telefone da rádio também É um acessório Mas é muito importante Você ter um telefone da rádio Esse telefone aqui é o meu pessoal O da rádio Eu tô gravando para vocês Então, assim É importante você ter um telefone também da rádio Deixar na rádio Sempre na rádio, tá? Pra ouvinte participar O seu contato comercial também De preferência, dois chips Um para ouvintes Um número pra ouvintes E outro Pro seu contato comercial De acessório Pessoal, vou falar logo Coloquei aqui pra mim não esquecer, ó Mas produto de limpeza, tá? Vassoura Pano de chão Perdão Pano de chão Essas coisas Importante você ter Tá próximo do seu estúdio Entrou alguém e sujou Você já varre Porque senão a poeira Depois que espalha dentro do seu estúdio É um problema você tirar E mais o que de acessório Pessoal, acredito que isso aqui seja o básico Que você usa mais Que você mais vai usar São esses acessórios E aqui eu tenho Esse mezzanine aqui Que eu acho bem interessante, pessoal Tem algumas coisas Que eu fui homenageado no rádio Tá? Algumas coisas que eu ganhei Melhor programa do ano Votação popular Melhor DJ DJ aqui da Assembleia É... Da Assembleia, não Perdão, da Câmara É... No dia do Radialista Ali em cima É... Melhor comunicador do ano também Aí eu tenho ali Um microfonezinho Simbólico Esse microfone Foi o primeiro microfone Que eu comprei, tá, pessoal Pra web rádio E aqui tem esse rádio, pessoal Esse rádio aqui É um rádio de carro Eu tenho ele Eu tenho alguns rádios antigos Tenho mais um ali atrás Mas esse eu deixei aqui Porque ele é pequeno E... É... Daquele que você tirava assim Não tem? Ele tem uma alcinha aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Isso aqui é de curiosidade, tá? Aqui, ó Lembra que a galera pegava E saia com esse rádio na mão Tirava do carro E saia tipo uma bolsinha Segurando esse rádio Então tenho ele aqui Ali fotos com meu filho A caneta com meu filho Fotos com meu filho Então, pessoal Basicamente essas coisas Eu acho muito importante você ter, tá? Fiz importante... Achei importante eu falar também Porque, claro Se você usar mais coisas É importante você ter também Sabe? É... Você ter... É... Se você puder fazer Sobrou um dinheirinho Compra um equipamento reserva Compra um acessóriozinho desse Que às vezes você pode estar no ar Isso aqui, pessoal É uma bobeira Esse negócio aqui da extensão Mas vocês não tem noção Quando chega gente Querendo carregar o celular E fica procurando Futucando embaixo Da sua... Do seu no-break Do seu estabilizador E às vezes dá Mal contato E desliga a rádio Vocês sabem o que é isso Então eu acho muito importante Tá, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês Que o Papai do Céu Abençoe bastante E se tiver alguma dúvida É só me perguntar Se você ainda não for inscrito No canal Dê essa força aí Valeu? Um grande abraço Um grande abraço